E é o react gringo malado com o Mequilabelão tá trazendo pra vocês, tá ligado? Aí hoje o vídeo já vai trazer o react aí, acabei de reagir ao Upt do CJ e vi que tinha uma música dele nova também, de poucos dias aí, 4 dias de lançamento falei, vou reagir a essa música aí, deu o CJ que leva o nome de Bop, né? Os caras soltam muito a música como Bop, né mano? Paulo Dizia soltou Bop e também, se eu não me engano, o da Baby soltou Bop eu depois vou pesquisar qual que é o significado de Bop então, bora ver como é que tá esse trampo aí, que cê é louco, o CJ soltou um dos drills aí mais fodas do momento, que foi o Upt, então, vamos ver como é que tá Bop se tá ligado, se você quer divulgar no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcosense chama lá no e-mail, marcosensecontato, arroba de meu ponto com fecha o seu react, a sua divulgação e tudo mais com a gente e é isso, família, vamos ver como é que tá esse trampo aí, cabuloso que tem bastante coisa pra gente ver e esse som tá estourado, hein mano? Cola com nós Ah, vamos ver como é que está CJ Bop Cola com nós aqui, vamos ver como é que tá e se vai ser hit igual o Ruppet, né? Ruppet Bora ver Esse tecladinho de começo, parecendo o drill do... do Reino Unido, tá ligado? Caralho, drill usada Isso é louco, pesado, mano Caralho, queria até dançar o bagulho pra finalizar, mano TikTok, com certeza Tamanho do treino, você viu? Tamanho do treino, você viu? Cê é louco O bagulho ficou brabo demais, mano Cê é louco, o bagulho ficou brabo É louco, ficou brabo, hein mano CJ Pode crer, é isso Vamos comentar pra vocês o que a gente achou do som do CJ Bop Cola com nós Rapaziada, falar pra vocês Moleque é bom, hein mano No bagulho, cê é louco Já reagir pra vocês ao som do CJ aqui Que leva o nome de Ups, né? Acabei de reagir Agora, escutando esse novo dele Que leva o nome de Bop E mano, que som foda Som brabo pra caramba, tá ligado? Curti demais a vibe do som A estética e coisa do tipo É realmente um som que tem Um bagulho muito interessante, mano Uma vibe muito, muito interessante mesmo, tá ligado? E... Extremamente construtiva No bagulho puxado pro lado do drill, né? E mostra aí que o moleque é talentoso Pra estourar mais de um hit, né? Estourou o Ups E agora todo mundo aí já atrás também De um novo hit E eu acho que Bop vai bater muito bem Tá ligado? Eu até escolhi essa nomenclatura Que é uma nomenclatura bastante famosa Tanto é que se jogar Bop aqui no YouTube, mano Vai aparecer, ó Da Baby CJ Vai aparecer também vários outros artistas Polo D também tem uma aqui, ó Mafusa e coisa do tipo E mano, cê é louco O bagulho ficou brabo demais Curti muito E realmente acho que é um som Que tem muita probabilidade de viralizar Assim como viralizou o Ups E eu gostei pra caramba desse clipão Os caras realmente fazem Umas dancinhas ali no bagulho, tá ligado? E eu acho muito louco, mano Então, parabéns aí Cê é louco, o bagulho ficou brabo E comenta aqui embaixo Se vocês gostaram desse som do CJ aí Bop Comenta aqui embaixo sua opinião Que eu quero saber o que vocês têm a dizer Demorou? Já passa a visão aqui embaixo Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Se você quer divulgar o maior canal de trap do Brasil Que é o canal Marcos Anjos Chama lá no e-mail Marcos Anjos, contato Arroba de meu ponto Confesse seu react, seu trampo Tudo mais com a gente Demorou? Então é nóis, tamo junto Até o próximo vídeo